Entre a natureza colorida Resplandece a imagem do Redentor De braços abertos sobre a vida De um povo que o Cristo abençoou Entre poesia radiante Cintilante, a cidade encantada Sobre amor e paz, o céu brilhante No chão de areia, sereia deitada Tudo é Rio, é Rio de Janeiro Quando chega fevereiro Todo mundo quer sambar Sempre é Rio, é Rio de Janeiro No perfume do canteiro Na alegria de amar Besto do passado triunfante Rio é fonte de samba e alegria Entre a multidão pelas calçadas Tudo é ritmo, som e harmonia Glorioso tema do meu samba Rio é rica, cidade ilustrada Palco de chegada e partida Terra de paz sempre abençoada Tudo é Rio, é Rio de Janeiro Quando chega fevereiro Todo mundo quer sambar Sempre é Rio, é Rio de Janeiro No perfume do canteiro Na alegria de amar Tudo é Rio, é Rio de Janeiro Quando chega fevereiro Todo mundo quer sambar Sempre é Rio, é Rio de Janeiro No perfume do canteiro Na alegria de amar Tudo é Rio, é Rio de Janeiro Quando chega fevereiro Todo mundo quer sambar Sempre é Rio, é Rio de Janeiro No perfume do canteiro No perfume do canteiro Na alegria de amar Tudo é Rio, é Rio de Janeiro Quando chega fevereiro Todo mundo quer sambar Sempre é Rio, é Rio de Janeiro No perfume do canteiro Na alegria de amar Quanta saudade De Belém do meu Pará Das mangueiras preciosas Das mangueiras preciosas Do sírio de Nazaré Da feira do ver o peso Que vontade de voltar Quanta saudade De Belém do meu Pará Das mangueiras preciosas Do sírio de Nazaré Da feira do meu peso Que vontade de voltar Quanta saudade De Belém do meu Pará Das mangueiras preciosas Do sírio de Nazaré Da feira do meu peso Que vontade de voltar A saudade invade o meu coração E aqui eu não posso lasticar Vou rever minha amada Meu torrão E a gente feliz que ficou lá Quanta saudade De Belém do meu Pará Das mangueiras preciosas Do sírio de Nazaré Da feira do meu peso Que vontade de voltar Quanta saudade De Belém do meu Pará Das mangueiras preciosas Do sírio de Nazaré Da feira do meu peso Que vontade de voltar Quanta saudade De Belém do meu Pará Das mangueiras preciosas Do sírio de Nazaré Da feira do meu peso Que vontade de voltar Quanta saudade De Belém do meu Pará Das mangueiras preciosas Do sírio de Nazaré Da feira do meu peso Que vontade de voltar Da feira do meu peso Que vontade de voltar Quanta saudade De Belém do meu Pará Das mangueiras preciosas Do sírio de Nazaré Da feira do meu peso Que vontade de voltar Quanta saudade De Belém do meu Pará Das mangueiras preciosas Do sírio de Nazaré Da feira do meu peso Que vontade de voltar Quanta saudade De Belém do meu Pará Das mangueiras preciosas Do sírio de Nazaré Da feira do meu peso Que vontade de voltar Quanta saudade De Belém do meu Pará Das mangueiras preciosas Do sírio de Nazaré Da feira do meu peso Que vontade de voltar Gua Se você quer viver Junto comigo na minha morada Durante o dia lá o sol é bem quente E a noitinha a lua cobiçada Pra namorar se você quer saber É só olhar pro alto do morro Hoje tudo lá é tão diferente Não se ouve mais os gritos de socorro Se você quer viver Junto comigo na minha morada Durante o dia lá o sol é bem quente E a noitinha a lua cobiçada Pra namorar se você quer saber É só olhar pro alto do morro Hoje tudo lá é tão diferente Não se ouve mais os gritos de socorro Hoje no morro tem luz, a mercúrio, água canalizada Não tem mais tendinha, hoje é botequim Muitas escolas para garotada Lá no morro tem Arranha-céu e muita alegria Gente subindo pra fazer turismo Gente descendo para o dia a dia A vista panorâmica da minha morada é um esplendor Se vê bem de perto o relógio da central O Maracanã e o Cristo Redentor No meu quintal tem um pé de salgueiro Que nos dias de verão E se correde pra fazer meu samba Contra a feridade sem poluição A silhueta do morro Contra o infinito parece um desenho Sobe comigo, vamos ser felizes Eu te ofereço tudo aquilo que tenho Se você quer beber Junto comigo na minha morada Durante o dia lá o sol é bem quente Durante o dia lá o sol é bem quente Durante o dia lá o sol é bem quente Durante o dia lá o sol é bem quente Hoje tudo lá é tão diferente Não se ouve mais os gritos de socorro Se você quer viver Junto comigo na minha morada Durante o dia lá o sol é bem quente E a noitinha lua cobiçada Para namorar se você quer saber É só olhar para o alto do morro Hoje tudo lá é tão diferente Não se ouve mais os gritos de socorro Hoje no morro tem luz, há mercúrio, água canalizada Não tem mais tendinha, hoje é boutiquinho Muitas escolas para garotar Lá no morro tem Arranha-céu e muita alegria Gente subindo pra fazer turismo Gente descendo para o dia a dia A vista panorâmica Da minha morada é um esplendor Se vê bem de perto o relógio da central O maracanã e o Cristo Rebentor No meu quintal Tem um pé de salgueiro que nos dias de verão E sua rede pra fazer meu samba Com tranquilidade e sem poluição A silhueta do morro Contra o infinito parece um desenho Sabe comigo, vamos ser felizes Eu te ofereço tudo aquilo que tenho Se inscreva no canal Eu quero andar sorrindo nesse mundo Brasil de norte é seu amor profundo Eu quero andar de braços com alegria Samba um do dia, noite e dia Eu quero ver a luz de cada olhar Eu quero ver a luz de cada olhar Em cada colorido desmaiar Em cada colorido desmaiar O amor, a fé, a esperança E samba com abundância Quero ver o amor nascer Quero ver o amor nascer O mundo não vai acabar O mundo não vai acabar Viva eu, viva a Maria No Brasil, noite e dia Samba Eu quero ver a mão do meu irmão Eu quero ver a mão do meu irmão Acompanhar meu samba em violão Acompanhar meu samba em violão Cada um faz a ruga como quer Brasileiro livre e liberdade é Eu quero ver sorriso na janela Eu quero ver sorriso na janela O lindo cravo sempre na lapela O lindo cravo sempre na lapela O lindo cravo sempre na lapela Sob o nosso natureza é cor anil E o samba é glória do Brasil E se alguém disser que não E se alguém disser que não Aqui não pode ficar Aqui não pode ficar Viva eu, viva a verdade Viva a minha liberdade A samba Quero ver o amor nascer Quero ver o amor nascer O mundo não vai acabar O mundo não vai acabar Viva eu, viva a Maria No Brasil, noite e dia Viva a samba